Bom, são 10 horas e 10 minutos do dia 9 de agosto de 2021, na qualidade de presidente da CPI destinada a investigar a queda de arrecadação no estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias derivadas da exploração de petróleo e gás. E, contando com a presença dos senhores deputados, que eu vejo aqui na tela, Luiz Paulo e Marca Rocha, dou por aberto os trabalhos da 15ª reunião ordinária, conforme o edital publicado em 5 de agosto passado, com a seguinte pauta, política de gás em traves e, principalmente, possíveis soluções. Foram convidados a participar dessa reunião a Agência Nacional de Petróleo, que já está aqui presente, a Petrobras, presente, a Firjan, ausente, o IBP, presente, a Shell, presente, a Repsol, presente, a Petrobras, a Petrobras, presente, a Petrobras, presente, a Petrobras, presente, e todos os demais que normalmente acompanham as reuniões. Eu só argu, antes de continuar, fora os que normalmente acompanham, que é a Fazenda, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, assessoria fiscal, estão todos aqui presentes, eu pergunto que, dos convidados, eu deixei de citar alguém, a Petronas está presente? Oi, deputado, estou aqui, bom dia a todos, estou aqui sim. Bom dia, obrigado, doutor Jonas. Deputado, bom dia. A Total está presente, obrigado. Está presente, obrigado. Doutor Ulisses. Bom dia, a Petrobras também está presente. Obrigado, obrigado, bom dia. Então, com exceção da Firjan, todos os convidados estão presentes. A reunião de hoje vai ter um contorno diferente. Eu primeiro queria convidar a doutora Magda Chambriá, que pertence à Setoria Fiscal da Alerja, que faça uma intervenção, mostrando aí, para que todos aqui estão presentes, quais são as entradas e possíveis soluções para que a gente possa, de fato, ter uma política de idade que seja benéfica para a população fluminense. Doutora Magda, por favor. Doutora Magda está presente? Estava, não é? Bom, deve ter havido qualquer problema com o sistema da doutora Magda. Então, começo o momento. Estou aqui, estou aqui. Está, porque hoje chamei, não ouvi a sua voz. É, porque minha sessão caiu três vezes, mas já retornou. Bom, de qualquer forma, já que a senhora retornou, eu queria que a senhora fizesse uma pequena apresentação sobre a política de gás, os principais e graves e as possíveis e imediatas soluções para que a população fluminense possa ter um ganho. com a política de gás, visto que esse gás natural, mais de 65% está sendo produzido aqui no estado do Rio de Janeiro. Por favor, doutora Magda. O senhor quer que eu faça agora? Sim, senhora, doutora Magda. Ok. Então, está bom. Fizemos, a partir dos programas, Novo Mercado de Gás, o primeiro Gás para Crescer, e seguido do Novo Mercado de Gás, se conseguiu aprovar a nova lei do gás, isso foi em abril desse ano, no mesmo mês se fez um decreto regulamentador, e a ideia dessa lei, desse decreto, é que eles sejam um pano de fundo para propiciar a competição entre os diversos elos da cadeia, e a exploração desde a produção até o transporte e a distribuição do gás natural quando ele chega ao consumidor final. Esse aparato regulatório, vamos dizer assim, lei mais decreto, eles têm vantagens inquestionáveis, mas a lei remete muita coisa para a ANP. Então, o que acontece? Normalmente, o poder público, ele gera uma política que se traduz através de uma lei, e para que essa lei possa funcionar e ser aplicada a contento, é necessário todo um aparato regulatório infralegal feito pelas agências reguladoras. Nesse caso, federal e estaduais. Esse aparato regulatório não está feito e muito provavelmente vai demorar ainda bastante, porque a agência reguladora, ela precisa de consulta pública, audiência pública. Então, quer dizer, dada a lei a partir de abril e do decreto, ela tem que fazer a regulação para que ela está sendo chamada a fazer, mas colocar isso em consulta pública, em audiência pública, até que se faça a resolução final. Portanto, no mínimo, se tudo der certo, eu estimo que se leve um ano. O que a gente tem, de fato, nessa lei que muda bastante o contexto, é que, tanto através dessa lei, quanto através do termo de cessação de conduta assinado entre a Petrobras e o Cade, a Petrobras, que até então vinha comprando todo o gás dos seus parceiros, deixa de poder fazer isso. Nesse momento, então, diversos atores precisam colocar o seu gás no mercado e esse gás precisa chegar ao consumidor final. Essa é uma diferença crucial desse momento que nós estamos vivendo, decorrente tanto do TCC quanto da nova lei que obriga a desverticalização. Isso já começa a acontecer, por exemplo, quando a gente tem distribuidoras comprando, por exemplo, que é o caso da Potigás no Rio Grande do Norte, que acaba de assinar um contrato com uma, vamos dizer assim, produtora de gás independente do Nordeste, que ganhou uma chamada pública para vender gás para o Rio Grande do Norte. Está acontecendo também, por exemplo, no caso da Marlinha Azul em São Paulo. Quer dizer, todo um grupo, o Flávio Rodrigues está aqui, todo um grupo interessado, um conjunto de empresas grandes, inclusive, interessadas em colocar o gás do pré-sal no mercado de São Paulo, o que só merece nossos aplausos. E assim vai. Quer dizer, já começa a vir também, fruto do Brasil-Bolívia, uma série de iniciativas para a venda de gás em prazos menores, tipo um mês, dois meses, três meses, e vai por aí afora. Tudo isso é novidade inerente à nova lei do gás. O que acontece com essa lei do gás é que ela cria figuras, por exemplo, livre acesso de terceiros a instalações essenciais, sem o que não é possível. E quando eu estou chamando de instalações essenciais, por exemplo, eu estou dizendo dos dutos que chegam dos campos de petróleo em alto do mar à costa, das unidades de processamento de gás natural, sem as quais não é possível tratar o gás e colocar o gás no gasoduto de transporte. Porque nesse gasoduto de transporte só entra gás especificado. Enfim, a própria definição do que é gasoduto de transporte, tudo isso, tanto livre acesso, quanto a definição do que é gasoduto de transporte e de distribuição, enfim, tem uma infinidade de itens que estão na lei a serem regulados pela ANP. Uma questão recente que surgiu, fruto dessa necessidade de regulação não feita ainda, mas também não é de se esperar que no início de agosto a ANP já tenha regulado tudo o que está na lei e foi feito em abril. Por favor, corta o seu som, Eduardo. Faça o favor. Então, apareceu uma questão logo de cara que era um gasoduto de São Paulo, que a gente chama de gasoduto de subida da serra. Então, a reguladora estadual de São Paulo definiu o gasoduto de subida da serra como um gasoduto de distribuição. Imediatamente, os antagonistas dessa ideia se mobilizaram, foi parar no Congresso Nacional um PL para definir por lei o que era gasoduto de transporte, o que era gasoduto de distribuição. Nesse momento, é claro que PL para andar na Câmara em Brasília, isso leva tempo, isso também não é rápido. São Paulo foi mais ágil e acabou de fazer uma legislação estadual definindo o que era gasoduto de distribuição em São Paulo. Eu li o decreto, estava procurando ele aqui para mandar para vocês, ponho no site da CPI assim que eu achar, mas não tem nada, em princípio, que conflite, salvo a atribuição da ANP de definir gasoduto de transporte. Então, eu fico imaginando que se a ANP definir alguma coisa mais restritiva do que o decreto de São Paulo, a gente vai ter aí um conflito e uma insegurança jurídica. No entanto, esse decreto, veja que eu não sou jurista, eu sou engenheira, mas até onde eu li, ele está perfeitamente de acordo com a Constituição Federal, eu usando um gap regulatório real. Quer dizer, São Paulo foi mais ágil, também merece os nossos parabéns, uma vez que está buscando seus próprios interesses. Então, quanto mais ágil os agentes econômicos forem buscar seus próprios interesses, melhor para todos. Então, eu acho que, no mínimo, no mínimo, São Paulo está pressionando as demais unidades da federação a serem ágeis nessa necessidade regulatória. O que está posto aí, no caso desse gasoduto de subida da serra, que eu acho que o Rio de Janeiro tem que analisar também, é o seguinte, até que ponto um gasoduto que começa num estado e acaba no mesmo estado pode ser chamado de um gasoduto de transporte? E quais seriam as vantagens e as desvantagens disso? Então, essa é a discussão que está posta por São Paulo. São Paulo entendeu que, se um gasoduto chega nas instalações de São Paulo e acaba no consumidor de São Paulo, esse gasoduto é, por definição, um gasoduto de distribuição. Em princípio, o que eu vejo disso? Ele pula a necessidade de remuneração da instalação de transporte. Enfim, essa é uma discussão longa. Me parece uma discussão que é alegada muito o conflito jurídico, a insegurança jurídica, a segurança jurídica. Enfim, tem partes diversas, com opiniões diversas em relação a isso, mas, a meu ver, trata-se pura e simplesmente de um problema comercial de interesse das partes que precisa de uma solução, vamos dizer assim, de uma solução, e espera-se, nesse ponto de vista, que o próprio MME, junto com a ANP, atuem para resolver essa questão, vamos dizer assim, em prol da maioria. Em prol da maioria. É um problema comercial que está posto decorrente desse vácuo regulatório deixado no mercado, que atribui à ANP a definição do que é gasoduto de transporte e gasoduto de distribuição. O preço do gás está subindo no mercado internacional. A nossa referência principal que é o Henry Hub, gás americano, no mercado americano, o preço do Henry Hub está subindo e está subindo também, aquecido por uma demanda sempre asiática, mas também pela carência de navios de GNL. Quer dizer, nesse momento, os navios de GNL, em função do crescimento da demanda, eles se escasseiam e ele também onera o gás natural que chega ao Brasil. Nesse ponto, a paridade gás-gás acaba, vamos dizer assim, aumentando o preço do produto e eu espero que, de alguma maneira, isso motive o investimento em novos gasodutos para que a gente possa viabilitar a produção de gás do pré-sal em prol do Rio de Janeiro, porque, afinal, esse gás que é reinjetado não paga nem royalties nem participação especial. Se eu deixei de dizer alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade para perguntar. Ele não atendeu. Márcio Pacheco, o teu som está aberto, por favor. e fui sentar no vasinho. Quando eu sentei, o som está aberto, por favor, fechar o som, Márcio. Oh, dois minutos, um minuto, né? Um minuto, três minutos. Márcio, fechar o seu som, por favor. Doutora Magno, desculpe. Só para ficar do seu ponto de vista auditivo, claro, quando a senhora falou em Marlin, em São Paulo, a senhora falou Marlin Sul ou falou Marlin Azul? Marlin Azul. É uma térmica de cerca de 500 megawatts, que está colocada em São Paulo, que vai consumir gás do pré-sal. É porque tem aqui uma observação do Flávio Rodrigues, que talvez estejam os nomes semelhantes, dizendo que o projeto de Marlin Azul fica em Macaé. Pronto, então é esse. Está bom. É só para a gente acertar. Está bom, está bom. Fez a observação no chat, e aí eu quis ter certeza. Bom, eu queria agora, depois dessa preeleção da doutora Magna Chambriá, sobre a Lei Federal 14.134 de 21, o seu decreto regulamentador e as primeiras ações de São Paulo, no sentido da definição dos seus interesses, do seu ponto de vista, gasodutos de transporte e de distribuição, eu queria solicitar à doutora Magna que colocasse esse decreto no nosso grupo, para a gente poder lê-lo e verificar que paralelo isso tem com o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria iniciar objetivamente, registrando a presença do nosso relator, deputado Márcio Pacheco, algumas arguições que gostaria de fazer. primeiro sobre reinjeção. Eu queria ser, porque os intravos nós conhecemos, o difícil é buscar as soluções. Então, eu queria chamar aqui a Agência Nacional do Petróleo, que eu queria fazer a primeira pergunta a ela, sobre reinjeção. Fala, senhor Pedro, o que já está, a gente está fazendo a mais. ANP, está me ouvindo? Estou chamando a tela ANP, que eu quero perguntar. Então, eu entendi. Ok, ANP? Ok, então. No ofício 113, que dirigimos, a ANP, sobre as projeções de injeção anual de gás no campo do polígono do pré-sal, nós verificamos que o grave problema de reinjeção está no campo de mérito. do total injetado em metros cúbicos por dia, que é em 2021, que deve fechar em 31 mil metros cúbicos por dia, 31 mil metros cúbicos por dia, 20%, 6 mil, é só injeção no campo de mérito. E, em 2030, quando o total de injeção diária vai a 60 mil, 38 mil será no campo de mérito. Isto é, 64% da reinjeção será derivada do campo de mérito. E por quê? Porque no plano de desenvolvimento desse campo está prevista a reinjeção total, só tirando o gás de uso local das plataformas, das unidades de produção e o gás queimado. A primeira pergunta que eu coloco para ele ter é o seguinte. Olha, propor um plano de desenvolvimento reinjetando o gás total é realmente algo muito danoso ao estado do Rio de Janeiro. Muito danoso. E quem analisa essa proposta de plano de desenvolvimento é a NP. Então, as duas questões que eu coloco. Um, o que que o estado do Rio de Janeiro deve fazer para que a NP não aceite essa proposta constante do plano de desenvolvimento de reinjeção plena do gás do campo de merda. Essa é a primeira questão. Eu posso acrescentar algo a essa pergunta, deputado? Pois não, Magda foi publicada essa semana uma reportagem no Petro Notícias falando de uma contratação de um projeto da Petrobras para a viabilização do gás de Júpiter, um gás que tem quase o dobro da quantidade de CO2 que tem no campo de Mero. Então, fica aqui um acréscimo essa pergunta. Como é que vai esse potencial projeto de Júpiter se coaduna com a opção do desenvolvimento de Mero e a opção pela reinjeção quando, na verdade, está se buscando uma solução para Júpiter? Bom, acrescentando a questão do campo de Júpiter, mas a primeira pergunta, evidentemente, que diz respeito a Mero e se estende a Júpiter, é um, o que o governo do Estado pode intervir junto à ANP para que não seja aceita essa proposta de reinjeção total? E a segunda questão que colocamos para a ANP é não há gás natural que não tenha CO2, terá menos ou mais. A senhora Maira colocou que o campo de Júpiter possivelmente vai ter o dobro do campo de Mero. Não há campo de petróleo que não tenha reinjeção, mas qual seria o percentual máximo, o maximório, admissível de reinjeção para um campo teórico, a partir do qual fica inaceitável essa reinjeção. Então, queria fazer essas duas perguntas à Agência Nacional de Petróleo. Bom dia a todos. Bom, a gente entende que assim como a Agência Nacional de Petróleo, o Estado do Rio também tem esse papel fundamental que é o nosso mote de incentivar esses projetos que exportem gás, que disponibilizem o gás. Então, quando a gente avalia o desenvolvimento, a gente precisa avaliar o reservatório, quais são as condições de reservatório, foi muito bem colocado a questão do CO2 é essencial, então a gente precisa verificar qual o percentual do CO2 daquele reservatório, qual o percentual do CO2 que é possível ser tratado pelas unidades, então cada unidade tem a sua eficiência, como vocês bem destacaram também, esses projetos complementares de aumento de eficiência, de tratamento submarino, todos esses processos complementares vão ser fundamentais para que a gente possa ter uma maior eficiência e consiga separar essa parcela e disponibilizar o mercado. Agora, é claro que todo o CO2 que é produzido, ele tem que ser reinjetado, então a gente não tem como exportar todo o gás, então se o gás tem 40% da 2, 40% vai ser reinjetado mais o percentual de eficiência de reinjeção, então a gente pode detalhar, é claro que essas eficiências podem ser melhoradas, mas o percentual de gás acaba indo junto, então assim, para responder essa pergunta, realmente teria que ver percentual, percentual e planta a planta, então quando a gente analisa o plano de desenvolvimento, a gente ainda não aprovou esse plano de desenvolvimento de mero, mas é importante destacar que a NP monitora e cobra que existem projetos complementares, então pode ser que eventualmente para o primeiro óleo, pode ser que a solução seja realmente reinjetada, porque você está antecipando a receita da produção do petróleo, que é a principal, nesses casos que são campos de petróleo, mas você pode agregar projetos complementares de exportação de cigarros, então é muito importante e é o que a gente faz nessa análise do plano de desenvolvimento, é verificar se esses projetos estão na carteira, se eles estão sendo avaliados, qual o resultado financeiro desses projetos, então a gente estabelece marcos para que esses projetos sejam apresentados para a NP e sejam realmente validados, se eles não existem economicidade para esses projetos, então é muito importante a gente trabalhar nesse índice de continuar estudando, continuar verificando se os projetos são sendo estudados e se realmente a gente não consegue viabilizar essa exportação através de projetos secundários, seja no hub de gás, que como sempre, por exemplo, já a produção de várias plataformas, separadores submarinos e etc. Existem várias opções que a gente está acompanhando o estudo e é muito importante que esse acompanhamento seja feito para e passo ao desenvolvimento dos campos. Doutora, eu perguntei à NP o que o governo do Estado pode fazer para que a NP não acate um plano de desenvolvimento que proponha 100% da reinjeção do gás. Porque se a gente somar todas as reinjeções de mero, o volume de recursos que perderemos são muito significativos. Passarão de 3 bilhões de reais. Então, eu queria saber o que o governo do Estado pode fazer. Porque, pela tabela que eu recebi, isso está sendo um dado de de aceite. Porque está sendo contabilizado que essa perda irá existir. E também, doutor, eu considero que o óleo é o ouro e o gás é a prata. Não me parece uma permuta justa e correta para o Estado trocar prata por ouro. Mas sim, ter o ouro e ter a prata. são ambos metais nobres. Então, eu acho, estou falando aqui com o presidente da CPI, inaceitável um plano de desenvolvimento de encampo que todo o gás vai ser rejeitado na preliminar. Eu queria que a senhora me respondesse, por favor, que ação o governo do Estado deveria fazer junto à Agência Nacional de Petróleo, que é a entidade responsável por mediar, entre outras coisas, todos os cumpridos e preservar os recursos da União, dos Estados e dos Municípios. O que nós podemos fazer para que isto não aconteça? porque as perdas sairão de 20% do total do gás rejeitado para 64%. Esse campo tem uma perspectiva imensa de rejeção. E agora também está trazendo à luz a mesma questão da doutora Magna Chambéat, o campo de Júpiter, que tem o dobro do CO2 do Mero. Ora, se o Mero, que não tem um CO2 tão elevado assim, está se propondo rejeitar totalmente, Júpiter, que tem o dobro, vai rejeitar tudo de novo. Aí fica muito fácil. A gente passa a não ter mais uma política de gás. O trabalho das concessionárias será usar todo o gás para tirar óleo. Isso é inaceitado. Gostaria que a senhora respondesse a minha pergunta, do CO2? Bom, eu acho que a gente deve reforçar a nossa parteria, que já existe, então, dar acesso aos dados que forem possíveis, que é claro que, no âmbito do convênio, a gente pode estreitar nossos laços de subsídios técnicos para que a gente possa mostrar e, conjuntamente, cobrar das operadoras esses projetos. Então, a gente pode compartilhar, por exemplo, os dados de CO2, etc., de previsão de produção e reiterando que esses planos de desenvolvimento são sempre revisados. Então, pode ser que, hoje, a revisão zero não contemple, mas exista a chance desse gás que está sendo rejetado, que não está sendo perdido, ele possa ser disponibilizado, sim. acho que a gente deveria trabalhar nessa, como viabilizar esses projetos que exportem o gás, que depois mobilizem o gás. Doutora, a CPI vai oficiar a Agência Nacional de Petróleo a sua posição de considerar inaceitável a rejeição plena de tudo aquilo que está sendo extraído de gás do campo do método. E, concomitantemente, vai fazer isso ofício também similar ao governador do estado do Rio de Janeiro. porque essa é uma questão concreta e objetiva. Esta é uma questão concreta e objetiva. 2021, doutora, a 2030, por acaso, é o período do novo regime de recuperação fiscal que o estado está para renovar. Sem considerar esse ano, é este mais nove anos. e, exatamente, nesses próximos nove anos, nós vamos, no campo de mérito, triplicar a rejeição, triplicar a rejeição, por dia, de consequência, triplicar as perdas. Então, se eu dou hoje perdendo um bilhão por ano, eu triplicando, em 2030, eu estarei perdendo 3 bilhões por ano. O estado tem que pagar o serviço da dívida, nesses próximos nove anos, em 9 bilhões de reais. Uma média de 3 bilhões a cada três anos, que é exatamente a proposta da rejeição total. É muito dinheiro e muito gás. Isto é inaceitável. Queria saber se vocês querem fazer ainda a ANP, algum comentário sobre esse tema? Não, não. Obrigada. Campo de mérito. Bom, queria perguntar se algum dos presentes sobre a questão específica do campo de mérito tem alguma coisa a mais acrescentar. Se for possível, deputado Luiz Paulo, eu gostaria de fazer, tecer alguns argumentos aqui, se for possível, se o momento for esse. Sobre o campo de mérito, por favor. Ok, perfeito. Bom, bom dia, bom dia a todos. Eu queria esclarecer alguns pontos ali, que eu acho que talvez na minha apresentação também não tenha ficado muito claro em relação à reinjeção de gás e eu vou falar especificamente também, aproveitar e falar do campo de mérito. Quando a gente fala dessa questão da prata e do ouro, é importante salientar que na maioria dos campos a gente reinjeta a prata, o gás, e depois a gente produz essa prata. Então, fica parecendo que a prata fica lá no reservatório e não sai nunca mais. não, esse gás ele é reinjetado e ele volta a ser produzido e ele volta a ser também exportado esse gás. Então, isso é um ponto bem importante, o reservatório não é um saco sem fundo que injeta esse gás e esse gás fica parado lá for life, para a vida toda da jazida. Não, ele é depois produzido, alguns meses depois esse gás é produzido e ele vem sendo produzido com mais óleo mobilizado. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que isso não ficou muito claro ali, eu acho que isso precisa ficar claro. Isto não ficou muito claro, não está claro e jamais vi qualquer documento demonstrativo e gostaria que o senhor encaminhasse que esse gás posteriormente retorna, que se paga a P.E. sobre ele, que ele entra no duto, vai para uma UGPN para ser distribuído para o mercado. Se não ficou claro, realmente fica claro e a gente... Nem documento nenhum existe. Então, o senhor está aí... O senhor está argumentando isso com base em quê, deputado? De tudo que a gente recebeu até agora. Então, a gente vai anexar documentos piovando isso que eu acabei de falar. Então, a gente tem fatos e dados, eu não estou aqui colocando palavras ao vento, não. eu estou colocando e eu tenho evidências cabais de que isso acontece de fato. Então, eu queria que vossa senhoria... Um minutinho, por favor. Eu queria que vossa senhoria, em relação ao campo de mero... Não, eu não falei em relação ao campo de mero, eu falei em relação à reinjeção do gás de forma geral. O campo de mero, o gás é todo reinjetado. O campo de mero, o gás é todo reinjetado. Esse é o plano de desenvolvimento aprovado pela ANP. Pois é, mas eu estou falando especificamente, doutor Jardim, do campo de mero. Eu estou falando do campo de mero. Tá, então, vamos falar sobre o campo de mero aqui, então. O campo de mero é o seguinte, o desenvolvimento que é feito lá, que foi feito lá, é aquele que maximiza valor para a sociedade. Então, esse é um ponto importante. Ah, tá deixando de exportar esse gás. Se o gás tivesse que ser exportado, o desenvolvimento de mero não seria como ele está sendo hoje. Isso seria ruim tanto para o consórcio de mero quanto para a sociedade, porque a receita do projeto não seria a mesma. Hoje, a gente tem quatro projetos, quatro grandes projetos em mero, todos eles com rejeção de gás e a gente demonstrou para a Agência Nacional do Petróleo, que esse é o projeto que maximiza valor para todo mundo. Então, não há do que se falar que reinjetar gás destrói valor. Isso, na verdade, isso não é um ponto que é fato. O fato é que o projeto que está lá é aquele que maximiza valor para a sociedade. Agora, se a gente quiser aprovar uma legislação que maximiza a exportação de gás, aí é outra questão. Aí a gente vai estar destruindo o valor para a sociedade e maximizando a exportação de gás. Então, acho que essa reflexão precisa ser feita, porque senão a gente está colocando a rejeção de gás como se maximizar, senão a gente está colocando a exportação de gás como se maximizar essa exportação de gás e aumentar valor. Isso é falso. No caso de gás especificamente, o que maximiza valor para a sociedade é a rejeção total. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto... Um minutinho. Eu quero aqui conduzir os trabalhos. O senhor respondeu com a ótica da concessionária porque veja a vossa senhoria. O óleo que os senhores tiram, a pessoa está com a visão da sua concessionária. O petróleo, o óleo que os senhores tiram, grande parcela dela, desse óleo, é exportado. É exportado. Se é exportado pela lei candida, não incide ICMS, está isenta de ICMS. Bom, em 2021, se incidisse uma alíquota de ICMS de 13 pontos percentuais e houvesse compensação de créditos de 5 pontos percentuais, que daria uma alíquota efetiva de 8 pontos percentuais, considerando os volumes originários do estado do Rio de Janeiro que seriam exportados, nós vamos ter uma perda efetiva de 8,5 bilhões de reais. Isto não está nos seus estudos. Dois, se a gente tivesse mais volume de gás incidindo ICMS, incidindo ICMS e não tivesse esta metodologia de política de preços dos gás, de gás, que o gás na sua forma final entregue fica acrescido de 142% do preço da molécula e ainda considerando uma fórmula de reajustamento que considera o gás como fosse uma commodity sem selo e reajusta a função do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar, se a gente levar isso tudo em consideração, sob a ótica do estado e não da concessionária, esses números seriam outros, doutor Thiago. O senhor pode acreditar que não há sobre nada na vida uma visão única. O senhor está defendendo a visão da sua concessionária e eu estou defendendo a visão do estado. Então, é necessário também a gente lhe explicar que as coisas vão muito além dos seus estudos de reenjeção total. E, quando eu contesto isto, eu estou contestando em nome do estado e o senhor está fazendo a defesa das concessionárias, mas nem eu nem o senhor somos donos de verdade absoluta. Verdade absoluta não pertence aos seres humanos. Por favor, continue. Perfeito. Também não sou dono da verdade, também nem quero ser, deputado. Dois pontos ali importantes, né, essa colocação. Eu vejo a questão da arrecadação como uma solução ganha-ganha, né, porque quando a gente aumenta a receita de um projeto, a gente acaba aumentando a arrecadação governamental. Claro que a arrecadação governamental tem várias parcelas, dentre elas o ICMS. E o projeto não é feito para maximizar o ICMS, o projeto é feito para maximizar a receita e consequentemente é PGOV, né, consequência disso, né. Então, esse é o ponto importante. E o outro ponto importante é o seguinte, que eu acho que isso não ficou muito claro, até porque a discussão é muito técnica. Se o projeto lá de Mero tivesse que, fosse obrigado a exportar todo o gás, certamente não seria feito a concepção, a produção de petróleo certamente não seria da monta que é hoje, seria menor, porque o projeto não se beneficiaria dessa rejeção de gás e consequentemente a gente poderia até ter menos unidades, por exemplo. Hoje a gente tem quatro unidades que vão produzir Mero, quatro FPSO de grande porte, eventualmente, no caso, a gente tem que fazer um projeto que não é otimizado em termos de exportação, até a pessoa corrigiu que é comercialização de gás no mercado, a gente não teria o mesmo nível de receita no projeto, porque ele não seria um projeto otimizado, então, esse é um ponto importante. E, finalmente, os projetos de offshore, eles são projetos que a gente faz investimento hoje para ter uma receita durante 20 anos, então, no caso de Mero lá, essas plataformas estão projetadas para operar mais de 20 anos, então, sempre a gente tem que ter uma visualização que a gente vai ter essas plataformas produzindo por mais de 20 anos lá no campo de Mero, reinjetando esse gás. Doutor Thiago, só para esclarecer, volto a dizer, um, eu jamais disse aqui, quando perguntei à NP, que eu gostaria que não houvesse reinjeção nenhuma em Mero, eu não falei isso, eu até coloquei uma segunda pergunta, de que reinjeção média poderia ser a de Misi, que não foi respondida, porque foi dito que cada campo é um campo, não disse que queria que tudo ou todo o gás que fosse extraído, nada fosse reinjetado, eu sei da presença do CO2, sei que existem técnicas que precisam reinjetar gás junto com água, técnica de reinjeção com água, etc, etc. Não fiz bola orgulha, nem tudo ou nada, até porque é um dos grandes mazelas desse país de hoje, a radicalização sobre tudo, mas a sua visão, volto a dizer, é a visão da concessionária, a minha é a visão do Estado, de política estratégica de desenvolvimento, de ICMS, de gás para indústria, de gás ao consumidor, nós vivemos uma pandemia, doutor Tiago, muito dura, e grande consumidor de gás natural, residencial, não aguenta nem mais pagar o preço da tarifa, porque a Naturgia é obrigada a comprar o gás pelo contrato de compra que fez com a Petrobras e reajusta trimestral o preço do barril e variação do câmbio do dólar. Então, a gente já está matando de fome o nosso consumidor principal, que é o consumidor residencial. O consumidor industrial diz que não consegue comprar gás porque o preço é tão absurdo. Então, estamos sem equação para o nosso gás, sem equação para o nosso gás. Essa que é a verdade. Porque se tivesse tudo uma maravilha, doutor Tiago, eu não estaria nem fazendo essa pergunta, estaria parabenizando. Mas, continuando. Deputado, posso fazer uma colocação, por gentileza? Continuando, doutor Marcelo Lemos. Estou falando agora, não como representante da UPEP, mas como engenheiro da parte de petróleo. Existem recursos tecnológicos, além do gás, que podem ser usados para essa recuperação terciária. então, gostaria de colocar e não se estudar, se fazer o estudo da aplicação dessas N outras opções que existem para esse tipo de recuperação. doutor Marcelo Lemos, por favor, já que o senhor é um especialista e representa aqui a ONPETRO, e aqui a gente não desvincula o representante da instituição, é impossível. Então, eu gostaria que o senhor, pela ONPETRO, que o senhor definisse que outras articulações e utilizações complementares poderiam ser utilizadas para que a gente inquira a nossa Agência Nacional de Petróleo, por favor. Queria voltar aqui e fazer uma pergunta à ANP novamente. e aí para mim conhecer o procedimento. Agência Nacional de Petróleo, por favor. É a Agência Nacional de Petróleo que define a política de preço de gás ou a política de preço de gás é definida pela concessionária Petrobras. quem é que tem a responsabilidade de definir a política de preço de gás? deputado, pela ordem. Por favor. eu gostaria talvez de fazer uma colocação mais genérica que pode ajudar a resposta de ambos os entes. A Petrobras falou muito em benefício para a sociedade, esclarecimentos para a sociedade, melhor representatividade. Eu queria saber quem julga o que é melhor para a sociedade? É a concessionária? É a ANP? É alguma auditoria operacional? Quem diz o que é melhor para o Brasil? Essa é a pergunta genérica nessa situação que nós estamos enfrentando. Por favor, a ANP, a primeira questão, se é a Agência Nacional de Petróleo ou quem define a política de preço se é a própria concessionária do gás? Bom dia a todos, deputados do municipal. Desde 2001, o preço é livre e hoje a gente tem o monopólio de fato da Petrobras. Então, praticamente todo o fornecimento é feito pela Petrobras. Quase todo o gás que passa no Sistema Nacional de Transporte de Gasodutos é contratado pela Petrobras e isso, o novo mercado de gás, que é esse, agora, a lei nova, que já introduziu, já tinha vindo com o decreto 966, o princípio dele, a ideia é que a gente dê competição. a esse mercado que tem outros agentes fazendo venda. Então, como a própria doutora Magda citou, a distribuidora do Rio Grande do Norte já comprou de outro concessionário o gás natural, segundo notícias da mídia, esse contrato ainda não chegou, os contratos de venda para o mercado cativo são todos públicos, estão no site da ANP. e ele ainda não foi encaminhado para a ANP, mas deve ser encaminhado em breve e ele deve ser publicizado também. Segundo notícias da mídia, ele há uma redução de 35% no valor do preço do gás natural desse contrato. Com a competição, nós consigamos um preço competitivo, não sei se vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser menor, e não mais pelo preço de um dos concessionários ou de alguns deles. Quem estava falando na ANP, que precisa para me decorar aqui o nome? É Hélio. Hélio. Doutor Hélio. Doutor Hélio. Deputado Luiz Paulo, se for licença, só para registrar minha presença aqui, acabei de sair daquela reunião com o André. Obrigado. Obrigado, deputado Valdar Carneiro. Doutor Hélio, olha só, Agência Nacional de Petróleo O senhor sabe melhor do que eu que a agência deve mediar os conflitos entre o poder concedente a concessionárias, as concessionárias e os consumidores. se a ANP não pode opinar, decidir, intervir nos preços praticados internamente na tarifa de gás e na fórmula de reajustamento, no meu entendimento, ela está sendo usurpada e de sua função. É verdade. E de dois, na linha e na esteira do que colocou aqui o doutor Luiz Carlos, sobre o campo de Mero. a responsabilidade total e absoluta de examinar os planos de desenvolvimento é a da Agência Nacional de Petróleo. que também... Quando o senhor acabar, eu queria fazer uma complementação à pergunta. Que também tem o dever de zelar pelos interesses da União, dos Estados, produtores e municípios produtores. E tem que ter a visão macro do problema. Isto é, o preço da molécula, da fórmula de reajustamento, do que vai ser reinjetado, do que não vai ser reinjetado, das alíquotas do ICMS, da forma de distribuição, dos usos, etc., etc. E a NP é que deve dizer, realmente, nesse caso específico, considerando todas as variantes de todas as intervenções possíveis, o que é bom e o que não é bom para a sociedade. Eu tenho razão, volto a dizer, o doutor do Spaule. Se a gente pegar o ponto de vista de cada um e o ponto de vista de cada um, como aqui explicitou o doutor Thiago, for o que é bom para a sociedade, a sociedade estará profundamente prejudicada. É verdade. Então, tem que ter a instituição pública, principalmente a instituição reguladora, que tem que ter essa visão. Então, a atribuição do campo de melo é especificamente dos senhores e dos senhores. Então, eu queria só que a doutora Magna complementasse e só me responde. Doutora Magna, por favor. Ok. Existe uma questão, embora a ANP não regule preço, ela regula algumas etapas intermediárias desse processo. Então, dentre essas etapas que ela regula, por exemplo, tarifa limite de passagem do gás pelo gasoduto, de transporte, por exemplo, e por similaridade de escoamento, ela também regula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em havendo conflito de interesses entre agentes econômicos, a ANP tem sim que se manifestar a respeito dessa tarifa e se essa tarifa é exorbitante ou não. Então, por exemplo, nas rotas do pré-sal, existe uma tarifa cobrada de parceiros. Essa tarifa é justa ou é injusta? Bom, se os parceiros não reclamaram, em princípio, a ANP não se manifesta porque, se eles não reclamaram, assume-se que a tarifa é justa. No entanto, essa tarifa é abatida da base de cálculo da participação especial. Sob meu ponto de vista, nesse quesito, o Estado é completamente legítimo para questionar a ANP acerca dessa tarifa. A ANP considera que essa tarifa é justa ou é injusta? Eu acho que cabe aqui uma questão à ANP, se ela está vendo isso da mesma maneira que eu estou vendo, porque, de novo, se a primeira parte está confortável com a tarifa, se seus parceiros enquanto segundas partes estão confortáveis com a tarifa, o Estado do Rio de Janeiro precisa, sim, estar também confortável com a tarifa, uma vez que ela é abatida da base de cálculo. e, mais uma vez, por que isso? Porque a gente deve uma satisfação à sociedade que está todo mundo aqui em última análise preocupado e, vamos dizer assim, ir representando. Então, só queria acrescentar isso. Aproveitando o seu adendo, doutora Bárbara, dizer ao doutor Hélio que, na composição do preço final, o gás do transporte representa aproximadamente 13% do custo e que ele ainda é reajustado pelo IGPM, que, como sabe bem o senhor, tem grande influência das variações cambiais. E, como bem ressalva a doutora Magda Chambriar, isto ainda é abatido da PE. No caso do transporte, não, no escoamento, quer dizer, aquelas rotas 1 e 2 que vêm das plataformas para a terra, essa é a tarifa que estou dizendo, assim como a tarifa das UPGNs. Então, a lei do petróleo agora está dizendo o seguinte, a nova lei do gás está dizendo o seguinte, gasodutos de escoamento e UPGNs terão livre acesso obrigatório. Só que elas são parte da concessão ou, pelo menos, afetam a concessão. Se isso é verdade, o Estado tem, sim, que saber qual é essa tarifa que vai ser definida e que vai ser objeto de livre acesso que a NP vai definir. então tem aqui mais uma tarefa a meu ver, até por similaridade com os gasodutos de transporte para a NP se manifestar. Essa tarifa é abusiva ou não é? A Eda Gomes publicou na Brasil Energia um artigo interessante. A Eda é consultora de gás reconhecida há bastante tempo no mercado e ela publicou na Brasil Energia um dado que chama muita atenção. Ela diz o seguinte, olha, na boca do Poço do Pré-Sal, em abril de 2021, o gás custava, segundo o site da Agência Nacional do Petróleo, 2,08 dólares por milhão de BTU. Mas, para ele chegar em terra, acrescia-se 2,95 dólares por milhão de BTU apenas por conta do escoamento e processamento desse gás natural. Gente, isso é mais do dobro. Isso aí vai para a base de... vai ser abatido da base de cálculo da participação especial. Está todo mundo confortável com esse número? Essa é uma pergunta que nós temos que colocar aqui. Bom, doutor Hélio, por favor. Deputado Luiz Paulo, vamos por partes, se eu perder alguma parte da resposta, eu vou dividir a resposta aqui com a Mariana e com o Thiago também, que eles têm outros impostos. Vamos lá, quanto ao preço. O preço é livre, como eu falei desde 2001. O que a ANP tem feito é dar publicidade. Desde que foi editada a resolução 794, 2019, a ANP passou à publicidade integral aos contratos de venda para o mercado cativo, ou seja, o que é mercado cativo? O mercado atendido, os agentes que só podem ser atendidos pela distribuidora, não são consumidores livres, não podem ser atendidos por qualquer comercializador, não podem ser atendidos pelo distribuidor. Então, todos esses contratos, não são só os da Petrobras, por exemplo, alguns têm um contato com a Petro Bahia e esse futuro contato lá para fornecimento, nós também estamos públicos. Então, o primeiro ponto é se dar publicidade aos dados que no preço do gás não faz só diferença qual é o preço, faz também qual é a condição, qual é o tipo de pay que a distribuidora vai ter que pagar, tem diversas outras condições que fazem diferença para o contrato e esses contratos hoje em dia são padronizados em razão dessa publicização que a ANP deu. O segundo ponto é que a gente começou a publicar também, conforme a doutora Marca falou, os preços que são preços de venda que a gente chama na boca do poço, que são preços de venda entre os produtores que fazem em geral para a Petrobras, o preço de venda que esses produtores fazem para a Petrobras. Esses preços também são curtos, também são os preços agrupados por região, por tipo de mercado, mercado térmico, mercado industrial, também são divulgados pela ANP. Então, o principal ponto que a ANP tem levado é dar publicidade aos preços para que o mercado possa, quem está vendendo para a Petrobras na boca do poço, possa ter uma ideia de qual é o preço do mercado e tente chegar a esse mercado para maximizar o seu bem. Esse é um ponto. Segundo ponto, a ANP usou todo o seu poder regulatório de mediação para fazer a mediação do acesso ao PGN de Guamaré que possibilitou essa venda direta dos produtores para a distribuidora do Rio Grande do Norte e uma vez, conforme já foi falado mesmo pelos senhores, que é necessário que a ANP haja sobre manifestação de terceiros e havendo manifestação de terceiros para mediação, nós atuaremos em qualquer um dos casos, lá no caso de Guamaré para um caso concreto, onde nós começamos a atuar em novembro e agora nós já temos o acesso completizado, já estamos vendo diversos aspectos, preço de acesso, etc., mas estamos já com o acesso completizado com uma venda direta com uma distribuidora feita para o produtor independente. Então, esse eu acho que é o papel da ANP. Então, caso, nesse caso aí, por exemplo, se o Estado achar que o preço está sendo cobrado entre os produtores, talvez o Estado possa se manifestar, mas o que a lei fala é que o acesso é negociado e a ANP intervém quando não há acordo entre as partes para o acesso ao escoamento. Quanto ao preço do transporte, do crédito do transporte, do custo do preço do transporte, da tarifa de transporte, até 2009 a ANP não tinha o poder legal para fazer, para arbitrar qual seria a tarifa. A ANP não tinha esse poder. Esse poder veio com a lei do gás de 2009. Então, todos os contratos anteriores foram preservados tanto pela lei do gás anterior de 2009 como a atual desse ano, então os contratos firmados anteriormente, a gente tem diversos contratos de transporte, a gente tem contratos que vão até 2041, eles estão preservados. Então, agora, conforme eles vão vencendo, como foi o caso da TBG, a ANP estipula qual é o valor do novo valor de tarifa. E a ANP fez isso para as chamadas públicas da TBG, que foi o primeiro contrato que venceu. Tem mais um contrato que vence ao fim do ano que a ANP também já está negociando, já está verificando a tarifa que vai ser aplicada para o ano que vem no sistema da TBG. Em razão do TCC e da Petrobras ter disponibilizado capacidade de transporte, a ANP também vai estipular qual é a tarifa a ser cobrada no sistema da ANPS, que atua aqui na região sudeste, principalmente, e o da TAG, que atua a partir de Caviunas, de Caviunas para cima, mas é basicamente Espírito Santo e a região Nordeste e também na região Norte. Então, a ANP vai estabelecer essas tarifas porque hoje a ANP tem esse poder regulatório que não tinha antes de 2009 do estabelecimento de tarifas. A ANP verificava a tarifa em algumas condições especiais antes de 2009. A partir de 2009, não. A ANP estabelece tarifa como estabeleceu para o estar estabelecendo para dar o acesso aos demais interessados nos sistemas da ANPS e da TAG. Agora, é o processo que tem ocorrido, mas é realmente um processo bem exaustivo em termos de quantidade de horas que a gente precisa trabalhar em cima do problema. Mas a gente espera que até agosto, no máximo de setembro, a gente tenha já as tarifas e os volumes definidos que vão estar disponibilizados aos terceiros interessados para terem acesso. E toda a lógica do novo mercado de gás se baseia em que esses novos acessantes possam competir pela venda do produto e fazer com que a gente tenha um preço competitivo. Como eu falei, eu não sei se esse preço vai ser maior, vai ser menor, mas vai ser o preço competitivo, não é mais um preço dado pelo monopolista, sim, um preço competitivo lá para os consumidores. E toda a lógica da lei também está feita para a venda no atacado. Ou seja, seria para os grandes consumidores, consumidores livres, o Estado do Rio, por exemplo, hoje em dia, pode ser consumidor livre quem consuma mais de 10 mil metros por dia. Todos os consumidores livres possam comprar, ou seja, uma venda de atacado mais os distribuidores, porque para a gente não vai ter mercado só se as distribuidoras e os produtores conseguirem participar desse mercado. Precisa dos consumidores para dar dinamicidade a esse mercado. Eu acho que a parte de preço, deputado Espaulo, eu acho que eu respondi tudo, mas se falta alguma questão, eu posso complementar e aí também a Mariana pode falar sobre a parte de... Deputado, pela ordem. Pois não. Pois não. Continuo sem a resposta à minha pergunta. Quem decide o que é melhor pela sociedade? apenas o entrechoque das pessoas? Onde é que está a autoridade governamental que entra, estabelece e determina? Isto é bom, isto é mal. Isso só reforça aquela minha posição que não existe auditoria operacional de nenhum desses contratos. Deu a massa ali? Por favor, o microfone é aberto. Aquilo ali é o que sobrou de massa? Microfone aberto, por favor, fechar o microfone. Fechar o microfone, por favor, Sérgio. Fechar o microfone. Então, deputado, eu gostaria que essa resposta fosse dada. Quem estabelece o que é melhor para a sociedade? A concessionária ou a ANP? Ou quem? Ok. O... Doutor Hélio e a doutora, que, na mesma linha do doutor Leivas, quando a empresa concessionária entrega à ANP o seu plano de desenvolvimento, como é o caso específico de Mero, ela propõe a reinjeção total e, possivelmente, deve demonstrar que, com a reinjeção total, ela deixaria de produzir X barril de petróleo sem a reinjeção total e produziria Y. E esse ganho adicional seria um ganho que seria bom para ela e, entre aspas, a sociedade. isso faz a concessionária. Eu pergunto, a mesma linha do doutor Leivas, cabe à ANP analisar o plano de desenvolvimento, só cabe à ANP, e colocar em cima desse estudo de viabilidade as outras óticas necessárias de interesse da sociedade, que são as arrecadações de CMS, o preço que esse gás vai chegar ao consumidor domiciliar, que não tem seus salários reajustados por variação de dólar, nem, tampouco, pela variação do preço do barril de petróleo, nas políticas de desenvolvimento industrial, etc., etc. Eu pergunto à nossa Agência Nacional de Petróleo, a agência, na sua análise do plano de desenvolvimento, no caso específico de Mello, todas essas óticas de interesse da sociedade são vistas ou só se analisa na ótica da concessionária? Dessegatório que a análise do plano de desenvolvimento é feita pela ANP, segundo a resolução de 17 de 2015, tem os critérios que a concessionária precisa entregar, precisa demonstrar como que vai ser feita a análise da ANP e que parâmetros serão utilizados. Então, basicamente, seria exatamente a maximização dos hidrocarboneiros. Então, sobre essa ótica que a ANP analisa o plano de desenvolvimento. É claro que a nossa resolução... Qual o número da resolução, doutora? É 17 de 2015. Essa resolução está na agenda regulatória da ANP, a gente está frequentemente revisando, e então, nós esperamos, nesse ano, iniciar um processo de consulta pública de revisão dessa resolução. Então, até aproveito aqui para comunicar esse processo, então, e fomentar, caso tenha alguma eventual sugestão de inclusão, de revisão nessa resolução, que seria muito bem-vinda, para que a gente possa aprimorar nossos regulamentos e, com base nisso, avaliar os planos dos doenças. Doutora, nós vamos, hoje mesmo, acessar a resolução 17 de 2015 da ANP e, seguramente, pela CPI, vamos opinar sobre a mesma, no intuito de que, nessa análise de benefício-custo, sejam introduzidos parâmetros mais amplos e, eu ouso dizer, de interesse da sociedade, que não exclusivamente o volume de hidrocarbonetos que será extraído, porque o volume de hidrocarbonetos que será extraído, ele, em parte, só visa o interesse em parte da concessionária. Claro que também visa do Estado que, quanto mais o hidrocarboneto que é retirado, em tese, mais receitas de roda de PEE haverá no caso de tanto de concessão. Mas tem outros parâmetros necessários que dizem respeito à utilização do gás. então vamos ler a resolução, vamos decidir no âmbito da CTI e oficiar a Agência Nacional de Petróleo. Quando é que está prevista a reunião? Vai ser uma audiência pública? O que será? Não, a gente vai colocá-la em consulta pública. Então, a gente vai encaminhar uma minuta para a sociedade de revisão até o final do ano, o prazo seria o final do ano. Perdão, uma interrupção. Quem é a sociedade? Não, para toda a sociedade, todos os entes federados, a gente disponibiliza no nosso site da ANP e no Diário Oficial da União esse aviso de consulta pública e audiência pública para que todos possam se manifestar sobre a resolução. é a primeira vez que eu sou intimado com o órgão público pelo Diário Oficial. E isso que as senhores acham suficiente? Perdão, desculpe até a interrupção, mas em 54 anos de vida pública eu nunca fui intimado pelo Diário Oficial como entidade pública. Eu acho que o trabalho de consulta tem que ser muito mais amplo e com maior transparência possível, o que não está sendo. Me perdoe a franqueza. Bom, fica aí também a observação do doutor Oscar de Leibas no sentido dessa consulta pública ter uma difugação a mais ampla possível e não somente no site da ANP porque evidentemente somente os interessados nessa área de petróleo e gás é que vão fazer essas consultas. Bom, queria prosseguir. eu queria só dizer a IBP, a Shell, a Petronas, a Repsol, a Naturgia, a Petrogral, a Equinor e a Total, se a qualquer momento quiser fazer alguma intervenção, por favor. eu queria agora ir para um outro ponto e chamar o doutor Gadelha, por favor. Perfeito, deputado, estamos presentes aqui, acompanhando. doutor Gadelha, eu tive acesso a uma matéria jornalística pela internet que mostrava que parte da produção do gás do campo de Marlin Sul deixou de ser contabilizada por dez anos, entre 2005 e 2015. arguir na Agência Nacional de Petróleo se essa matéria correspondia à realidade. E a resposta foi positiva, que o volume de gás proveniente do separador atmosférico deixou de ser contabilizado na produção da instalação da Petrobras P40 durante dez anos, de 2005 a 2015. Em seguida, perguntei se foi desconsiderado o gás proveniente do separador atmosférico da plataforma P40 em volume aproximado de 276 milhões de mil viatros públicos no referido do período. A resposta também foi positiva. E também, agora, não vou citar tudo mais que eu perguntei e tudo o que foi respondido. Eu queria saber do senhor primeiro o seguinte. Quem é o responsável, aí não estou falando a pessoa, quem na Petrobras, que diretoria, que gerência é responsável para declarar a contabilização do gás produzido e informar a Agência Nacional de Petróleo? Que gerência, que diretoria é essa? Muito bem, deputado Luiz Paulo. Eu vou fazer uma introdução inicial e peço até ao Tiago que eventualmente complemente. Objetivamente, a gente tem a P40 associada ao campo de Marlin Sul. Nós fomos recém notificados a respeito desta questão, está em análise até para fins de verificação de diversas questões técnicas e também, sobretudo, jurídicas associadas a este problema indicado na resolução de diretoria e o processo de disponibilização das informações para a aferição da produção, é importante dizer, ele é acompanhado por diversas áreas ligadas à diretoria de exploração e produção de petróleo e gás da Petrobras, áreas essas que fazem o controle e acompanhamento da produtividade dos poços e ligados a cada campo e cada plataforma e, consequentemente, fazem uma consolidação para disponibilização até o 15º dia útil ao poço, o mês de competência para a NT. É importante notar também que existe um sistema de fiscalização da produção, a NT pode esclarecer um pouco mais sobre isso, que é acompanhado quase que online pela agência, portanto, existem hoje mecanismos bastante seguros e confiáveis de controles para que a produção reflita exatamente o volume indicado e identificado para fins de pagamento das participações governamentais. Portanto, apenas para concluir a minha fala inicial, esse é um tema que está, portanto, em análise devido à notificação muito recente da Petrobras, a notícia acabou saindo antes mesmo da notificação formal no processo administrativo em si. Não sei se o Thiago, por favor, quiser complementar. Eu acho que você já esclareceu, Gadelho. Doutor Gadelho, eu perguntei à NP qual teria sido o motivo de tal omissão e a NP me informou que, segundo o relato da própria Petrobras, teria ouvido uma falha nos seus sistemas internos e levou à configuração equivocada da fórmula de fechamento da produção, omitindo a parcela do gás proveniente do separador atmosférico. eu considero que uma falha continuada de dez anos deixa de ser uma falha ou ser uma omissão. Passa a ser deliberadamente a sustentação de volumes não declarados. Vossa senhoria, já na sua preliminar, doutor Gadelho, eu sou engenheiro? Não, deputado, sou advogado e em formação financeira. Esses engenheiros aqui são Tiago e Álvaro, por isso que, por gentileza, as questões mais técnicas eles serão, principalmente Tiago, então na sua informática de advogado, por isso que eu fiz a pergunta, o senhor já levanta a hipótese de recorrer ao judiciário, de recorrer ao judiciário, porque dez anos consecutivos não declarando determinado volume, que eu não sei que prejuízo deu, isso será visto a posteriori, não importa o tamanho, se foi grande ou pequeno, isto, para mim, entra na fase da apropriação em débito. Eu queria que o senhor me referendasse ou não o fato que foi uma configuração equivocada da fórmula de fechamento da produção da Petrobras. Eu não vou confirmar os fatos alegados, até porque nós não temos ainda uma conclusão a respeito da decisão de diretoria, um processo ainda em análise. O que eu posso confirmar para o senhor e para os demais participantes é que, na época, existia uma dificuldade técnica de obtenção de um medidor homologado para a medição de gás em baixa pressão, que é o caso, como o senhor mencionou, do separador atmosférico na P40. Então, isso foi reconhecido pela própria agência, aprovou uma metodologia em 2005 dessa parcela do gás, da aferição dessa parcela do gás. O que eu posso mencionar é que a Petrobras desde então vem investindo de forma bastante robusta nos seus sistemas de medição, de modo que toda a produção extraída de óleo e gás seja tempestivamente e adequadamente declarada. Então, esse processo também vem sendo, claro, auditado constantemente pela ANP, até pelo sistema de fiscalização da produção que eu mencionei. Tiago, por favor, se houver algum complemento aí, fique à vontade. Obrigada. Não é isso, Cristiano. O processo tem sido aprimorado, especificamente sobre a P40. A gente vai responder os questionamentos da ANP, tem respondido e vamos responder e é um processo que está em discussão técnica. Essa questão de medição é uma questão muito técnica e conforme o Cristiano Gadeira comentou, na época não tinha um medidor fiscal homologado e no separador atmosférico para medir o gás. Então, por isso que teve à época esse questionamento e hoje já não acontece. Hoje a gente já tem uma metodologia muito bem estabelecida. Doutor Gadeira, possivelmente todos esses custos inerentes até um medidor na P40, já perfeiçoando esse processo e também da instalação do próprio separador, esses custos foram abatidos das participações especiais. Esta assertiva que eu faço é verdadeira, doutor? o sistema de medição é um sistema obrigatório, com a confiabilidade definida pela resolução conjunta NP em metro e evidentemente ser um item obrigatório em nosso sentir a possibilidade de dedutibilidade na PE, conforme o caso, sendo o campo pagador de PE sujeito ao regime de concessão. nesse caso específico, o estado do Rio de Janeiro nesse período de 2005 a 2015 sofreu os devidos abatimentos das PE e não foi remunerado pela produção desse gás. Correto, doutor? Quando houve o investimento nos sistemas de produção, assim que disponibilizados os sistemas, dada a complexidade que existia à época, a dedutibilidade ocorreu, mas já tendo todo o sistema se beneficiado do sistema aprimorado de medição incluído. Então, o abatimento veio tão logo houve a produção supostamente acertada. Eu digo supostamente porque, como eu disse, ainda é um processo em análise dada a recente notificação recebida. Olha só, o abatimento veio, doutor Gadeiro, com a produção do Marlin Sul. Mesmo que essa produção não tivesse sido incluída, o separador tem 40. Então, o que tem que que a gente teve abatimento, mas não teve também o pagamento do White EPS sobre essa produção de 276 milhões de metros cúbicos. A produção de 276 milhões de metros cúbicos mencionada, ela corresponde no período a uma produção relativa em relação ao todo, baixa, a nosso ver. Não é nada representativo, segundo já identificamos. Agora, evidentemente, que uma vez investido no novo sistema, com o caráter fiscal já aqui colocado, o abatimento se deu de maneira automática, uma vez sendo esse possível, sendo esse um elemento essencial para a atividade de exploração em produção de petróleo e gás. Mas, olha só, se houve o abatimento, independente se o volume é significativo ou não significativo, no momento que o volume não foi declarado, o abatimento também foi indevido. Eu não posso, nesse momento, deputado, justamente por ser recente, afirmar que houve um volume inferior e, consequentemente, um recolhimento a menor das participações governamentais. Agora, é natural que, uma vez investido, esses valores são abatidos na PE. No tempo, eu até peço ao senhor para que a gente possa receber, em sendo o caso, uma pergunta sobre isso, de modo que a gente possa verificar como isso, qual foi o comportamento considerando o investimento vis-à-vis ao abatimento, como isso se casou no tempo. O investimento no novo sistema, consequentemente, o aumento da produção se houve consequente da aferição pelos sistemas aprimorados que foram colocados ali em logo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Petrobras, nesse caso específico, é devedora. Se o montante é grande ou pequeno, será objeto dos cálculos dos técnicos do ramo, principalmente da Agência Nacional de Petróleo, que deve fazer esse cálculo. Mas, eu tenho convicção que a gente tem recursos a receber do volume não declarado e de abatimentos que não corresponderam a nenhuma produção nova que entrou. Você só pode abater quando tem produção. Isso foi abatido da produção, o P40 foi abatido da produção geral, não especificamente desse ponto. Mas, eu pergunto a vossa senhoria, vossas senhorias comunicaram esse pacto à Agência Nacional de Petróleo ou ela descobriu? E, também, as senhorias comunicaram esse fato à Secretaria de Fazer. Bom, deputado, um intervalo de aproximadamente 10 anos entre o ofício de autorização estimativa de volume que se deu lá em 2005, dado, como eu comentei, a dificuldade existente à época, a dificuldade dessa técnica de obtenção de um medidor homologado para a medição desse gás em baixa pressão. Então, nesse intervalo de 10 anos, foram realizadas algumas inspeções pela agência na nossa P40 e não houve a identificação de nenhum tipo de anomalia similar a essa ou que pudesse comprometer a confiabilidade da medição da produção. Então, após esse período também, a Petrobras foi oficiada pela ANP algumas vezes e, sobretudo, em dezembro de 2020 para esclarecimentos e todos esses questionamentos feitos foram devidamente esclarecidos. Então, nós temos, e acho que é importante mencionar isso, não houve nenhuma, se houve algum erro, e aqui eu não estou chegando a essa conclusão, até porque é um processo em curso de análise, não houve nenhuma intenção de reduzir a parcela da produção. na verdade, isso se deu justamente pela forma de cálculo, de estimativa do volume que foi validada pela agência em 2005 e, consequentemente, há um equívoco que se houve essa redução da produção fruto dessa estimativa e dessa metodologia que não é mais utilizada dado o aprimoramento e o investimento no sistema de produção com o medidor mais qualificado. doutor Cadeira, então, comunicação à Secretaria de Fazenda não houve nenhum. Pelos processos que estão na ANP, os processos 6, a iniciativa de verificar que não vinha sendo declarado esses volumes partiu da própria Agência Nacional de Petróleo. E aí, eu também lastimo que 10 anos se passaram, 10 anos não são 10 dias. Eu lembro que há 45 minutos atrás, o doutor Tiago ao falar sobre um determinado campo de méro, falou que as projeções eram para 20 anos, passou-se uma década e esse sistema ficou sem nenhuma correção e sem nenhuma comunicação. Por isso, é necessário que haja esta dupla fiscalização da ANP e da Secretaria de Fazenda. Mas eu também vou oficiar, doutor Gadeira, a Petrobras diversas perguntas que eu fiz para a ANP, mas com outras características, também a Petrobras, porque nós queremos ter o ressarcimento desses recursos. Não importa se é de um bilhão ou de um real, qualquer seja o recurso, a gente tem que zelar para que ele entre nos cofres públicos. Não importa o montante, eu confesso ao senhor que eu não sei avaliar e nem posso avaliar, mas já pedi que a Agência Nacional de Petróleo o faça. E ela já me respondeu que ao longo desse mês de agosto possivelmente concluirá esse trabalho. Bom, continuando, continuando, saindo do item extrações de gás não declarados, vou para o último rol de questões que justificam amplamente estar aqui também o IBP, a Shell, a Petronas, a Repsol, a Naturgia, a Petrogal, a Equinor, a Total, etc. E a primeira pergunta, evidentemente, é para o doutor Gadeira. Contérgica deixou de existir. O GPM prevista segundo a vossa senhoria para estar conclusa em fevereiro de 2022. É isso? A data está correta? Fevereiro de 2022? GPM de Itaboraí? Eu vou pedir, vou passar a palavra ao Álvaro, que é o nosso executivo da área de gás, ele tem essas datas e pode... Só para confirmar, Sardar. Bom dia, deputado, aqui é Álvaro, aqui é a sua, na minha apresentação de maio, eu confirmo, eu informei duas datas, uma seria para a entrada do gasoduto, prevista para este segundo semestre de 2021, e depois a entrada da planta de processamento, prevista para o primeiro semestre de 2022. Mas ela fica em fevereiro, não é, Álvaro? Eu proferi lá o nosso encontro em maio. Maio? Não, me referi a uma reunião que tivemos em maio. Sim, mas não foi fevereiro que você falou? Não, eu comentei ali primeiro semestre de 2022. Primeiro semestre? Eu voltei a perguntar, sabe, doutor Gadeiro, porque cada vez que eu pergunto se a Petrobras anda mais para frente, eu já faço essa pergunta há anos, então já andou um pouco mais para frente, é mais fevereiro, já é o primeiro semestre. Mas partindo que seja o primeiro semestre de 2022, e volto a questão para o doutor Gadeiro, só para mim não falar aquilo que não corresponde à realidade. Nós teremos a UGPN funcionando. Aí eu pergunto, doutor Gadeiro, muitas questões me parecem importantes. Nós estamos absolutamente preocupados que nós tenhamos uma política de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E para se ter essa política, é muito importante você ter o consumo de gás por nossas indústrias. E aí vem a primeira questão. por que que não podemos ter naquele terrapleno imenso de Itaboraí, que deve ser um dos maiores terraplenos produzidos pelo ser humano na face da Terra nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, por que que não podemos fazer ali um condomínio industrial com a Petrobras ofertando aquele gás a preços mais acessíveis? Porque teria toda aquela região leste, fluminense, um potencial ali para ser um hub de gás. Então, faço essa pergunta a vossa senhoria. Perfeito, deputado. Eu vou passar a palavra ao Álvaro, mas eu posso dizer que a Petrobras está plenamente disponível para analisar qualquer proposta e projetos de investimentos naquela área para que a gente possa viabilizar um modelo e um sistema para otimizar o desenvolvimento daquela região e da nossa cadeia econômica de gás. Álvaro, por favor. Eu ia comentar exatamente isso, Ladele, que nós estamos abertos a dialogar sobre qualquer proposta. Nós já temos dois projetos sem estudo, que eu também comentei na outra reunião, um de uma termoelétrica, outro de uma planta com produção de combustível de alta qualidade e ainda que esses projetos no final sejam decididos e executados, ainda haverá uma área disponível. Também apresentei e estamos abertos a dialogar. As vantagens ali de fato estariam o consumo do lado, adjacente às plantas de processamento. São previstos ali dois trens de processamento de grande porte, serão os dois maiores que nós temos no nosso parque de processamento. Cada um deles com 10 milhões e meio de capacidade, totalizando 21 milhões e com uma perspectiva de poder operar em alta capacidade por um período longo. Então, realmente, isso cria uma condição de poder ter mais competitividade devido à desnecessidade ou pelo menos um custo menor de acesso ao gasoduto de transporte, já que vocês estarão recebendo gás ali mesmo. No próprio local. Então, os senhores estão dizendo, se eu consigo interpretar a resposta, existem múltiplos projetos sonhados para a região em que os senhores admitiriam sentar uma mesa com a Firjan e outras associações industriais para se fazer ali um condomínio industrial naquele terrapleno, partindo de um preço mais exercício do gás que vai ser ali produzido. Eu entendi o correto, doutor Gadelho? Complemento aqui, com relação ao preço da molécula, as condições comerciais serão negociadas em condições de mercado, que me referi que poderia trazer uma maior competitividade pelo fato da localização adjacente ao PGN poder, dependendo do agonamento da regulação, reduzir o custo até não ter o custo de acesso ao transporte para eventual consumidores que sejam instalados realmente as adjacências da planta de processamento. Nós estamos dizendo que sobre o ponto de vista de ter um condomínio industrial na área do terrapleno já seria a vantagem competitiva sem a redução do preço da molécula. É isso, doutor Paulo? Na verdade, do transporte, deputado, nos pôr. Sim, do transporte. Isso, você não tem aqueles famosos 17%, que seria o preço final, 17% ou 13%, não me lembro, 13%, 13%, seria o preço do transporte da unidade até a chegada do produto. Mas, continuando, continuando, para qualquer desses projetos, a necessidade de água. Eu oficiei a CEDAI sobre o contrato de vocês. Imaginava que, da última CPI, que foi há quatro anos atrás, vocês iriam usar água de reuso dos filtros no guandu. e perguntei a CEDAI como é que essa água chegaria até o compérgico, que dutos iam ser utilizados. Esses dutos especificamente são as adutoras. Se eu falar de dutos, eu posso pensar que é de gás, adutoras. Isso seria usar a adutora para chegar ao gás até a reduc, e da reduc até o Pompérgico, a Petrobras ia fazer uma outra adutora. E, para surpresa minha, fui informado que a água que está sendo fornecida para a Petrobras lá na unidade de produção é uma água que deriva de na Laranjal de um ponto que é retirado ali mesmo em Itamoraí. E, neste contrato, 50% da água já foi entregue e faltaria outros 50%. E que este contrato já estaria até fim e que caberia a Petrobras ter já definido estudos hídricos para ter a posição final sobre a água utilizada. Então, doutor Gadeira, como é que eu posso ter ali qualquer sonho se eu não sei como é que vai ter água no local? Petrobras fez os estudos hídricos? Qual foi a conclusão? qual o novo acordo que ela vai fazer com a CEDAI? Pode responder a essa obra. Por favor. Sim, o esclarecimento que nós tivemos, deputado, foi sobre a gente está, o projeto prevê o reuso de água a partir da reduca, quer dizer, água de reuso vindo da reduca por meio de uma adutora para quando a planta entrar em operação ela usar essa água para sua operação. isso é o que se prevê fazer. Eu já tinha, eu lembro até que foi um objeto de uma pergunta na outra reunião que eu, no primeiro momento não tinha informação, depois na própria reunião eu complementei com essa informação que eu estou dando aqui também. O senhor está me dizendo que... Para a operação da planta que já está em construção agora, que consiste lá da Casa de Força com duas plantas de processamento. eventuais novos projetos que sejam feitos no futuro vão requerer se forem feitos novos estudos para o uso de água que não precisamos. Mas, doutor Alves, é o seguinte, esses estudos teriam que estar concluídos já há muito tempo, porque se você deixar para fazer novos estudos para depois de definir novos projetos, se você define para novos estudos, para novos projetos um determinado consumo e essa água não existe, como é que você já devia o projeto? Ao contrário, tem que ter a previsão de que volume de água pode ser disponível para saber até onde se pode chegar. Eu acho que a gente está indo muito mal nessa questão da água. Eu acho que a posição da Petrobras está em uma posição de, olha, nada mais vai acontecer no Converge, só a unidade de produção e ponto final. Porque eu fiquei surpreso com a resposta da Senai. Surpreso. De nada ter efetivamente avançado. Doutor Luiz Paulo, pela ordem. Pois não, doutor Luiz Paulo. Se me permitisse, eu gostaria de fazer, já que estamos trabalhando com o Converge, o Converge me deu muito trabalho, muito trabalho. Um dos processos mais complicados que eu já tive na minha vida. e eu gostaria de dizer que o meu parecer está disponibilizado na comissão. O meu parecer tem 60 folhas, mas exclusivamente sobre aspectos técnicos, pouca coisa jurídica. É técnico. Então, me permitiria, na linha do problema da água, ele me preocupa muito. Vou lhe dizer por quê, para talvez... Estou com o contrato aqui. a comissão conseguiu. Primeiro, a Petrobras tinha que fazer um estudo hídrico e apresentar em 18 meses. Isso em 2017. Onde é que está esse estudo hídrico? Número um. Segundo, o contrato é de 695 metros cúbicos. Estão sendo fornecidos 95, 14,95%. Duas coisas. Terceiro, a vigência ficou como? Então, como é que está sendo parvo? Como é que isso tudo está sendo feito? Agora, o que mais me surpreendeu com o Ministério Público foi se colocar num contrato de fornecimento de água confidencialidade por 20 anos. Como é que o contrato de fornecimento de água pode ser confidencial? Que piada é essa? Então, vejam bem. O que se apurou até agora? um contrato perdeu a vigência. Um estudo hídrico que faltava que ia ser apresentado em 18 meses. Não vi até hoje. As soluções, quais são? De onde vem essa água? Porque o problema não é o Comperge em si. Eu vi uma das soluções da Petrobras se ele ia inundar uma área de lavoura branca e matar o sustento de 400 famílias. isso vem do Guandu? Isso vai sobrecarregar o Rio Paraíba? Isso vem de Juparanã? Todo o processo jurídico e a documentação da Petrobras não esclarece isso nos autos jurídicos. Tudo isso é perguntado. Isso tem quatro anos. Agora, tem outro problema que começa matando monstro na origem. Eu, o Tribunal de Contas da União e ninguém, nenhum de nós, encontrou um documento da diretoria da Petrobras justificando por que o Comperge foi feito em Itaboraí. Não encontramos. O que queríamos saber? Primeiro, por que as áreas públicas não foram usadas? Segundo, porque a Petrobras encaminhava caviunas com a melhor solução. Terceiro, por que se fez um aterro de 55 milhões de metros públicos, o maior da América do Sul, que gerou a condenação de um governador à cadeia? A sentença está nos autos. Aterro é a obra clássica de corrupção, porque não se mede o número de caminhões que entra. Como é que isso tudo foi gerado? Essa é a pergunta que se faz. Porque, para resolver em termos ambientais o Comperge, nós não temos nem estrutura jurídica. Falta na Constituição um órgão que reúne essas avaliações todas, como era o Conceito de Segurança Nacional, que reunia todos os ministros sobre a presidência do presidente da República? Os senhores criaram um monstro e ainda vão fazer estudos? Onde é que vem essa água? Da cidade do Rio de Janeiro e Munana, que é Niterói, de o Paranã, que é a Baixada dos Lagos? Então, de onde vem a água do Comperge na solução devida? Ainda vai fazer estudo? Eu pediria a gentileza que os senhores lessem o que eu coloquei por escrito há quatro anos. Não sei o que aconteceu. Agora, lamento profundamente a comportamento dos senhores em juízo. Os senhores parecem uma potência estrangeira. Os senhores parecem uma potência estrangeira e se furtam a qualquer discussão em profundidade, porque ela incomoda. Não é possível justificar o Comperge sem fazer uma análise dos 32 bilhões de reais que foram gastos por ação do TCU. Quem é o responsável por essa aberração técnica? Então, agora, vamos mexer com ele? Como vamos consertar? São essas as conotações. Por favor, pelo menos me tragam um documento dizendo por que o Comperge foi feito em Itaboraí. Sabe qual foi a conclusão do Tribunal de Contas? Porque era o único município do Rio de Janeiro que tinha um prefeito do PT. Foi essa a razão da escolha segundo que está lá no processo. Então, por quê? Começamos por aí e eu gostaria que todas essas minhas inquietações fossem resolvidas, porque, desculpe, senhores, eu não estou pensando em concessionária, não. Eu estou pensando no meu país. De onde vai sair a água potável do Comperge que não prejudique o Rio de Janeiro, que não prejudique a população de Niterói, que não prejudique a população de Jupará, que é da Baixada lá de toda, os lábios. De onde vem essa água? Começa por aí. E primeiro, e também desclarecer por que foi escolhido aquele local. Depois que resolverem isso, acho que podemos ir adiante, meus amigos. Lamento a vermelha, se nós o parecer está feito há quatro anos. Se não solucionaram, é porque não quiseram. Doutor Gadeira. Pela ordem, deputado, presidente. Eu só queria, pela veemência, se me permite, por exemplo, pela veemência do nosso doutor Leila, esse parecer, ele pode ser disponibilizado aqui no grupo? Já está no grupo. Já está no grupo. Eu estou perguntando se é esse que ele acabou de falar ou se ele já tinha feito um outro. Não, é esse mesmo. Essa era a dúvida. Obrigado, presidente. Doutor Gadeira, veja só, o doutor Leibas faz uma série de arguições, algumas, que transbordam o nosso objeto da CPI, mas que são pertinentes, porque este documento que ele coloca, por que foi escolhido Itaboraí, eu também o solicitei há quatro anos atrás, quando quem envia na CPI não era o senhor. e também não consegui recebê-lo, possivelmente, até, quiçá, ele não exista. Eu, como vou fazer uma série de perguntas sobre água, para o senhor, eu vou botar este, oficialmente, essas 60 folhas do doutor Leibas, com o anexo ao ofício. Mas gostaria que o senhor pudesse basculhar nos anais da Petrobras, mais uma vez, a existência desse documento, desse estudo de aviabilidade que optou naquele momento histórico pela escolha de Itaboraí. E pudesse me responder especificamente sobre a questão dos estudos hídricos. Isso o senhor pode responder, quiçá agora. Se não responder agora, também enviarei essas perguntas por escrito. Porque, se eu quero ter um condomínio industrial, me parece razoável, com a logística, de ter o terrapleno, de ter a fonte produtora do gás muito perto, para minimizar os custos de transporte, é necessário que eu tenha água. E isso ficou por conta da Petrobras. Há quatro anos atrás, eu ouvi dos senhores, quando eu digo os senhores, necessariamente não é o senhor nem o Tiago homem, mas da Petrobras, e a vertente do Joutor Naíba estava abandonada, porque os próprios prefeitos da região do lago não admitiram isso. e que a solução seria única e exclusivamente comprar água da CEDAI originária da lavagem dos filtros do Guandu. Hoje, o engenheiro que eu esqueci o nome já falou na lavagem de filtro da Reduc, não é mais a lavagem do filtro do Guandu. Eu desconheço que a Reduc possa produzir água suficiente em função dos seus filtros para fornecer para a região do Compergem, doutor Álvaro. Então, está tudo muito mal explicado, doutor Cristiano. O senhor poderia me esclarecer o que é que eu lhe mande por escrito para o senhor poder se reunir e poder responder? Bom, deputado, acho que esse é o melhor encaminhamento, até pela pertinência temática com o tema foco da CPI e nós aqui nos comprometemos a, evidentemente, esclarecer formalmente ao senhor, tá? E é claro que essas informações são posteriormente compartilhadas aqui com todos os representantes da CPI. Mandaremos por escrito também a cópia da posição do Ministério Público já disponibilizada, enfim, tudo aquilo que falamos aqui. Mas queria continuar, eu queria falar sobre um outro hub, um hub de desenvolvimento de água natural para a Baixada Fulminense. Esse é um tema que a gente vem debatendo internamente. Já tivemos dois debates internos, inclusive um na sexta-feira. É um projeto que foi pensado e colocado às suas diretrizes de papel pelo engenheiro Wagner Witter, que trabalha aqui na LERJ, mas também engenheiro da Petrobras e foi secretário de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E eu verifico o projeto também como muito interessante. Eu pensei aqui no leste e o nosso Pagreviso está pensando na Baixada como um todo. Muita mão de obra, muita universidade com padrão tecnológico, tem ali o anel rodoviário chegando ali, antigo RJ-109, esse chamado arco rodoviário, tem o porto de Itaguaí, a retroárea do porto Itaguaí, muita área para se estabelecer indústria com custos e preços de terra barato, que são áreas planas, a grande maioria. e lendo e estudando o assunto, a gente verifica que a Petrobras lança no seu plano de dutos três rotas, um, dois e três. Mas eu já vi apresentações de um dos secretários de desenvolvimento do Estado do Rio, eu acho que foi o quarto e aqui a gente conta a secretária de desenvolvimento pelo número, nós já estamos no número cinco, ou número quatro. Duas rotas que eu achei muito interessantes, aquela rota quatro, que se desdobrava entre 4A e 4B, que tem distâncias muito próximas, uma para o Rio e outra para o São Paulo. e além do planejamento da Petrobras, sem decidir claramente e não tendo plotado, tem outras cinco rotas que atenderiam muito bem o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira pergunta que eu coloco à vossa sobrinha é por que a Petrobras, é o seu planejamento estratégico, não define que rotas ela vai implantar e qual seria a prioridade dessas rotas. Eu não encontro isso num documento único da Petrobras. se tiver, por favor, nos enviar. Dois, se o senhor já teve notícia dessa possibilidade, desse rub de gás para a nossa Baixada Fluminense. E como é que o senhor vê essa questão? favorável. O nosso planejamento atual, deputado, prevê um nível de produção de gás para escoamento nas rotas, com os projetos já em produção ou com a produção em desenvolvimento, as três rotas, um, dois e três, já são suficientes para esses projetos. Por isso que o nosso planejamento atual não prevê uma quarta ou quinta rota neste momento. Existem projetos em andamento na área de EIT em fase chamada exploratória, que é aquela fase que você ainda não tem os dados técnicos que dão conta da quantidade exata de hidrocarbonetos que tem a perspectiva de produção e viabilidade técnica e econômica. Pelos próximos anos está previsto que esses estudos exploratórios vão se desfechar, que esses dados vão estar disponíveis e em função da quantidade de gás que seja encontrado e da estratégia também de exploração e produção poderão ser necessárias novas rotas. É por isso, então, que hoje não há no plano visível de planejamento e a menção a essas rotas no nosso plano. Independentemente disso, o planejamento indicativo feito pela EPE, um documento público que eles anualmente têm atualizado, ele ali ele meio que simula possíveis cenários, desde cenários que tenham pouca quantidade de gás e mesmo nesse haverá um, é previsto um aumento, passando por um que tem mais gás e ele ali enumera possíveis rotas. Aparece 4A, 4B, acho que também tem 5A, 5B, quer dizer, ele mostra possíveis rotas. Esse dado é um dado público, né, que aparece lá como possibilidades indicadas pelo planejador aqui do nosso país, para serem livremente estudadas pelos desenvolvedores, porque a EPE ela indica, ela não determina. Essa é a forma como se trabalha aqui o nosso regimento atual. Sobre a pergunta que o senhor fez sobre o polo, eu assisti, não pude ver ao vivo, mas assisti ontem já a gravação que ficou disponível no YouTube, sobre a apresentação do doutor Victor sobre o polo proposto na Baixada Fluminense e acho que ele, se tiver lastro em novas produções de gás, é um volume no montante expressivo. Ele se referiu ali a 20 milhões de metros-cubos por dia, se não me engano, né, para dar uma referência do que isso significa. Nós temos um mercado de gás hoje, quando as térmicas são todas despachadas, né, como está acontecendo hoje, ao redor de 100 milhões de metros-cubos. Então, ali, qualquer projeto de uma rota que seja de uma dimensão de 20 milhões, ele vai equivaler aproximadamente, nos dados de hoje, a 20% do país, para dar uma dimensão do que isso representa. Eu sei que no tempo que teve lá da live não era suficiente para poder desfiar todas as informações que, mas parecia, pelo que dizia o doutor Victor, havia muito mais informação, que poderia, deve ter estudado muito mais. Eu vi que ele elencou 15 elementos, né, que tornam na visão que ele colocou atrativo e acho que isso precisa ser estudado, desenvolvido, né, como opção e, no final, acredito que os produtores que estiverem e venham a descobrir gás vão poder contar com essa opção, né, e ir tomando a melhor decisão técnico-econômica para o escoamento do gás. Uma opção que eu tenho, mas, de novo, voltando ao que eu falei primeiro, hoje, o nosso planejamento da Petrobras não dá conta da necessidade, nesse momento, né, com os dados que são postos hoje, da necessidade de uma quarta roda, tá. Vou acrescentar uma última informação, deputado, que é o seguinte, pelos tempos e movimentos, né, que esse tipo de projeto requer, como a maturação é longa, quando ocorre, então, é necessário que os estudos vão ocorrendo realmente em paralelo, aqui, para que, se houver oportunidade, ela possa ser desenvolvida, a tempo. É o que eu poderia colocar como uma visão sobre o projeto, também tentando esclarecer no que toca ao planejamento da Petrobras. Agradeço, doutor Alvaro. Eu queria solicitar ao representante da Shell, presente, que eu vi uma matéria jornalística sobre planos de produção de gás da Shell aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria de que a Shell pudesse, no âmbito dessa CPI, nos trazer informações que eu sempre, eu sempre acredito na imprensa, né, mas a imprensa, muitas vezes, pode errar números, etc., e é muito comum, a gente, trabalhar com números muito grandes e, às vezes, esses números serem mal interpretados. Eu gostaria que o representante da Shell pudesse vir a dar uma notícia sobre o que eu li no jornal aqui sobre produção de gás. Ainda está aí o representante da Shell? Estamos aqui, sim, deputado, atentamente, acompanhando todo o debate aí e pronto para contribuir. Eu não tenho o número exato aqui, eu não sei se o Alexandre está comigo aqui, com certeza, se ele pode complementar o nosso, nossa capacidade de oferta de gás no mercado do Rio de Janeiro vai ser muito necessário pelas rotas de escoamento que já foram faladas e para suprimento da térmica, inclusive, que a doutora Magda mencionou no início da fala dela. Mas eu vou pedir para o Alexandre complementar um pouquinho mais. Não precisa só um número, não fala um pouquinho do projeto também. Qual é a estrutura do projeto? Boa tarde. Já me vem aí, estão me escutando? Estão me escutando bem, Alexandre, pode falar. Na verdade, temos o portfólio de produção, nós temos hoje, já há uma série de campos em produção os mais significativos são esses do PESAL operados pela Petrobras, que nós temos parcerias e alguns em fase de estudos para desenvolvimento. Nossos planos envolvem, como mencionado, o suprimento da termoelétrica que estamos construindo com outros parceiros em Macaé, a termoelétrica de Marinha Azul, que deverá entrar em operação no início de 2023 e em desenvolvimento... Alexandre, doutor Alexandre, fala mais alto um pouquinho. Sim, pois não. Dizia que os nossos planos envolvem o suprimento desta termoelétrica que está em construção Marinha Azul em Macaé, que deverá ocorrer com volumes já em produção para comercializados com a Petrobras. E temos em desenvolvimento o campo do mato, que contém descobertas e a possibilidade de exportação de gás, mas ainda não há uma decisão final a respeito do conceito que deverá ser adotado para a exportação desse gás. então ainda há uma incerteza a respeito da possibilidade de virmos a produzir este volume. Isso deverá ser objeto ainda de estudo nos próximos meses ou um ano aproximadamente e com perspectivas de uma definição para a produção na segunda metade da década. Ok, doutor Alexandre. Eu pergunto ao representante da Equinor qual é o planejamento da empresa que eu uso do gás no estado do Rio de Janeiro. Doutor Alexandre Cerqueira, salvo ele de memória. Não, acho que seria eu, deputado, depois, Paulo. Muito prazer. É a representante da Equinor e o Cláudia Alexandre Cerqueira acabou de falar e ele representa a Shell. Tá, então, doutora Cláudia, por favor. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre os planos da Equinor aqui no Rio de Janeiro. A Equinor hoje acho que já produz gás no estado do Rio de Janeiro, a gente detém 25% do campo de roncador e, portanto, produzindo gás e comercializando esse gás aí, gerando aí participações governamentais em impostos aí para o estado do Rio de Janeiro. É um campo na bacia de campos, mas que está em declínio, foi adquirido em 2018 da Petrobras e a gente está participando ativamente junto com a Petrobras de forma a estender aí a vida útil desse campo, adotando aí as técnicas de estimulação de reservatório para que essa vida útil seja estendida. Recentemente, o prazo de concessão inclusive foi renovado pela ANP. E eu acho que o mais relevante com relação ao estado do Rio de Janeiro que a gente tem é o projeto conhecido como Pão de Açúcar, que fica na concessão do BMC 33, cujo conceito foi aprovado agora no início do ano, que envolve a produção de gás natural e condensado, trazendo gás para a costa. De Macaé foi definido esse posicionamento muito em função da distância da costa e também vários outros fatores. e basicamente com essa definição de conceito a expectativa é que a gente tenha uma capacidade de exportar por volta de exportar, digo, de trazer para a costa por volta de 16 milhões de metros curvos. Somos parceiros aí também da Petrobras e da Repsol Sinopec que estão juntos conosco nesse projeto, mas ainda temos algumas janelas de decisão até que se tome aí a decisão final de investimento. Mas o plano é de trazer gás para a costa, dar gás tratado para a costa do Rio de Janeiro e buscar soluções de monetização desse gás que viabilizem economicamente esse projeto. Acho que é muito importante destacar, a gente muito vem sendo discutido sobre essa questão de reinjeção, entendo perfeitamente a preocupação do Estado e essa preocupação de buscar uma solução ótima de país. Eu entendo que o Comitê Nacional de Políticas Energéticas que traz representantes de várias entidades, seja do Ministério de Minas e Energia, da Ministério da Economia, ANP e tudo mais, participam ativamente na definição de políticas energéticas. Eu acho que esse seria provavelmente o fórum para discutir isso. Mas nós, como investidores, quando a gente decide investir em bilhões de dólares no desenvolvimento de um projeto offshore, esse investimento ele compete com projetos internacionais. Então, eu acho que é muito importante destacar que a economicidade desse projeto ele precisa ser alcançado para que a gente consiga atrair capital para esses projetos, principalmente em cenários em que o preço do petróleo está depreciado. Então, acho que esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar, mas no caso do Rio de Janeiro, o BMC33 é o projeto mais relevante que Equinor detém hoje em seu portfólio e que a expectativa é de trazer gás para a costa do Rio já a partir de 2027 ou mais. Então, esse seria o nosso principal projeto. A gente também está em processo de desenvolvimento de um projeto chamado Bacalhau, que fica na Bacia de Campos, cuja primeira fase desse projeto a decisão foi tomada de reinjeção na sua primeira fase, muito em função das incertezas do mercado de gás, mas principalmente pelo fato de que essa reinjeção maximizaria o aproveitamento da recuperação dos hidrocarbonetos. E em 2022 e 2023 temos planos de aquisição sísmica e perfuração de poços que vão corroborar para trazer mais informações para que a fase 2 desse projeto, o conceito da fase 2 desse projeto se ela vai envolver a conexão dos poços ao FPSO que está em construção ou se a gente vai construir um novo FPSO com possível exportação de gás para a posta. Isso tudo está em análise e a gente só deve concluir essas análises lá para o final de 2024. Doutora, só uma pergunta. eu não estou com o mapa aqui na minha frente. Esse BMC 33 que me parece o campo mais de mais curto prazo de utilização de gás, ele vai usar que rota, hein? O BMC 33 vai construir uma rota nova e que vai chegar em Macaé. A gente analisou várias alternativas e essa foi a alternativa que se encontrou a maior economicidade para trazer o gás para a costa. É um duto que vai ser integrado ao projeto BMC 33 e já vai trazer o gás especificado e esse duto vai ser conectado diretamente à rede de transporte da NTS. Perfeito. Vocês têm alguma previsão de algum novo duto ou utilizando algum projeto de duto já planejado, não pela Petrobras, mas pelas políticas energéticas que pudesse levar um volume considerável de gás, quiçá 10, 20 milhões de metros cúbicos por dia para a região da Baixada? Para a região da Baixada, pensando no hub de Itaguaí? Isso. Bom, acho que o próximo projeto que a gente teria em mente seria o projeto de bacalhau, como bem falei, e que a gente está analisando justamente alternativas de produção e escoamento, mas que dependem de outras campanhas exploratórias para poder definir se o que a gente tem ali é realmente suficiente para justificar o investimento em uma infraestrutura de escoamento e tratamento de gás, trazendo esse gás para um hub como o Itaguaí, por exemplo. Acho que a gente ainda depende de algum tempo para analisar e tomar essa conclusão mais para frente, mas se tivesse um outro projeto que pudesse ser considerado seria, nesse caso, o projeto de bacalhau. Eu agradeço a senhora, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria convidar o IBP se concretamente ele tem alguma sugestão, alguma proposta, já que envolve todas as concessionárias, de fortalecimento do mercado do gás, para a gente aproveitar esse pouco tempo ainda que temos para acabar a CPI no dia de hoje, a nossa sessão. IBP, por favor. Deputada Luiz Paulo, nós no IBP sabemos que há uma possibilidade de... Há reservas de gás, tanto na Bacia de Campos como na Bacia de Santos, que podem se traduzir em produção, primeiro que são algumas reservas e também há recursos. O senhor sabe que recurso ainda não é reserva. Reserva nós consideramos, no caso do gás, quando há possibilidade de comercialização desse gás. Então, é muito importante para que seja definida um projeto de aproveitamento do gás, no caso de desenvolvimento de projeto que tem tanto petróleo e gás, há um momento de decisão que define como vai ser a plataforma, que define quais vão ser os poços de produção, de injeção. Esse momento, ele é... É muito importante nesse momento saber quais serão as condições de mercado. Portanto, um anúncio de possíveis hubs de gás como foi feita na apresentação de sexta-feira passada é uma ótima notícia para todos os produtores porque precisam visualizar a demanda. Há uma série de outras considerações que guiarão os produtores a fazer essas decisões de investimento que podem incluir ou não o escoamento do gás até a costa. O gás, é importante dizer aqui, que ele tem múltiplos usos. O uso pelo consumidor final, pelo consumidor residencial, industrial ou por uma termoelétrica, é um dos usos de gás. Um uso muito importante de gás também é o uso do upstream. Não somente as plataformas usam gás para produzir eletricidade, para aumentar a pressão nos lutos de escoamento, etc., mas também a reinjeção é uma atividade que precisa de gás. quando for precificado esses usos diferentes de gás, que dá uma decisão econômica no aproveitamento de gás. Então, as condições above the ground, acima da terra, vamos dizer assim, são muito importantes nessas decisões. E essas condições incluem também a regulamentação estadual em relação ao uso dos dutos, as tarifas dos dutos, incluem também todas as informações sobre imposição fiscal, e obviamente que tem posição no Estado, mas tem posição a nível federal também. Então, todas essas informações, elas são consideradas pelas empresas que depois fazem uma decisão técnico-econômica de como é mais eficiente aproveitar o gás. Então, existe muito gás, sim, no offshore do Rio de Janeiro, inclusive em Santos, porém, o que se tem visto até recentemente é pouco crescimento econômico no Rio de Janeiro, mas também no Brasil como um todo, e não houve significativos investimentos em nova capacidade industrial produtiva. O senhor fala muito do principal consumidor de gás, mas o principal consumidor de gás no Brasil não é o consumidor residencial que consome muito pouco gás, porque não temos necessidade de esquentar os nossos lares e, portanto, usamos só um pouquinho na cozinha, um pouquinho no chuveiro, para quem tem chuveiro a gás, muita gente tem chuveiro elétrico, e esse volume é muito pouco, então, o que vai justificar grandes investimentos no upstream, no escoamento, no processamento e também no transporte, serão os consumidores, tanto industriais como de geração elétrica. E, no caso da geração elétrica, a gente depende dos leilões de energia elétrica, que, por sua vez, a demanda será definida pela demanda de energia elétrica nesses leilões. No caso dos consumidores industriais, o que temos visto é que tem sido muita pouca nova demanda, não somente para o gás, mas para a energia em geral. Não houve um crescimento da indústria nos últimos sete anos, e isso tem sido um problema para justificar grande investimento na cadeia de gás. Obviamente, que, nesse sentido, o Rio de Janeiro vai competir com outros estados. Então, o estado de São Paulo também quer atrair investimentos industriais, o estado de Sergipe é muito ativo, querendo atrair investimentos industriais que usam o gás natural, que há descobertas importantes lá, então é muito importante que o Rio de Janeiro considere que está em competição com outros lugares, apesar do gás estar aqui, mas tem outros, o São Paulo poderia usar o gás do pré-sal, e o Sergipe está na frente de grande descoberta. Então, a situação fiscal e regulatória do estado precisa ser estável, previsível, esse é um fator muito importante, porque as empresas irão fazer projetos de investimento com recuperação de dezenas, de 20 ou 30 anos. Então, a previsibilidade dessas parcelas, porque o preço do gás é uma parte, o preço da molécula é uma parte do que o consumidor paga, mas ele paga também imposto, paga tarifa de distribuição, tarifa de transporte, essas parcelas, elas precisam também ser competitivas em relação a outros estados. É o que eu queria dizer inicialmente, mas estou aberta às perguntas, deputado Luiz Paulo. Doutora Silvia, a sua resposta demanda a gente esperar o futuro e principalmente a articulação de todas as instâncias de poder. e que não resolve a minha ansiedade, mas a ansiedade é minha. Eu não tenho tanto tempo assim para esperar um futuro, então, eu tenho direito de ser mais ansioso. Eu concordo com a vossa senhoria que termoelétrica e produção industrial são nossos grandes consumidores, mas no momento que eu chamo aqui a Naturgia e que nós temos uma parcela da população que consome o gás natural, uma fórmula de reajustamento que está, evidentemente não anima ninguém a ser consumidor de gás natural domiciliar. o botijão de gás nesse regime pandêmico que nós estamos vivendo, dependendo da região, ele varia entre 80 e 100 reais. As pessoas estão querendo cozinhar lenha, fogão de álcool e outras formas de promoverem queimaduras em todos que estão dentro de casa, pelo preço abusivo que nós estamos praticando, ao ponto que a Assembleia Legislativa aprovou a semana passada o propósito do deputado André Siciliano fazer para a população mais carente que tem renda inferior a 200 reais o vale e botijão. Você vê o estado de penúria e a gente tem que se preocupar com isso. E tem um outro grande consumidor da cidade e é o GNV. O GNV passa sempre tanto a falta de taxista, de Uber e daqueles também menos favorecidos uma alternativa importante e se ele sobe acompanhando 70% o preço da gasolina fica também difícil de suportar. Então, discutir essa questão tem que olhar também os diversos interesses, porque nem tudo é relação um benefício custo só do produtor. Por isso que eu quis trazer esse tema à pauta para que as mais diferentes visões pudessem ser aqui trazidas para que o estado no seu papel no meu ponto de vista fundamental de empreendedor e também de regulador possa exercitar essa função. Quando muitas vezes aqui eu provoco a nossa Agência Nacional de Petróleo, porque eu acredito nas agências e no seu papel regulador e no seu papel de mediador de conflitos entre o poder concedente às concessionárias e o consumidor final. É um papel muito importante, porque a gente não pode ficar olhando todas as questões só sob o ponto de vista do produtor. É claro que se não tiver produção não tem nada, sabemos disso, mas a gente tem a obrigação de tentar medir esses conflitos para ter uma política satisfatória para todos. E o Estado do Rio de Janeiro vive de suas receitas e a receita maior do Estado vem de imposto e o principal imposto do Estado é o ICMS. Se fosse o desejo dos produtores não existiria nem ICMS, mas também não existiria Estado. Como é que a gente pode ter políticas sociais sem imposto? Não pode. É, no país de sua origem, doutora Silvia, possivelmente a carga tributária também, não sou entendedor da França não, mas a carga tributária não é pequena, porque a França tem sólidos princípios sociais democratas. Bom, e a segunda maior receita do Estado são as contribuições não governamentais, que é o roi de participação especial. Então, a gente precisa pensar nisso tudo para ter uma saída para uma política de desenvolvimento econômico social para o Estado. Por isso, eu jamais dissocio política de desenvolvimento econômico da política de desenvolvimento social. Se dissociar, perdemos de vez a corrida para um futuro melhor para toda a população brasileira e fluminense. bom, antes de encerrar, eu queria perguntar se os representantes da Petrona, Repsol, Naturgi, Petrogal e Total querem fazer alguma observação, porque eu também os convidei. Eu quero terminar a CPI às 13 horas no máximo. Doutor Luiz Paulo, eu gostaria de fazer uma consideração final. Perfeitamente. Depois das concessionárias, antes de terminar, eu passo para o senhor, doutor Luiz Paulo. Bom, tendo vista que houve o silêncio, o silêncio para mim representa que não há necessidade dessas concessionárias se manifestarem. Então, eu passo ao doutor Luiz Cláudio para as suas considerações finais para depois eu encerrar. Eu peço, Vênia, para fazer essas considerações, já prevendo a redação de um relatório final apenas para esses pontos serem abordados em discussões futuras. Recebi vários ofícios do grupo que me foram franqueados. Primeiro problema, o Hélio, a resposta de todos que foram consultados sobre o Hélio não é esclarecedora. O que se diz é que o Hélio está em regiões de propósito de petróleo e petróleo profundas? Ele está lá. O que eu quero saber é se tem tomado alguma precaução para não se dilapidar uma reserva futura. As respostas de todos foram inconclusivas. Quanto a auditorias, a resposta sobre auditorias também é inconclusiva. Todos os relatórios de auditoria são auditorias minúsculas. Norma disso, norma daquilo, norma daquilo, mas auditoria de custo-benefício, auditoria operacional não foi encaminhada nenhuma e indicada pelas concessionárias. Outro item, não se informa a relação entre as notificações e multas e o que foi pago. Será que essas multas que já são poucas colocadas por aí, elas estão sendo pagas ou estão sendo exaustivamente enfrentadas na justiça? Eu gostaria de saber a posição dos nossos concessionários para ver realmente qual é o efeito prático de tudo isso aí. Sobre contencioso, não recebi nenhuma informação do volume de processos. Então, fica meio difícil. Agora, continuo dizendo, tudo isso, na minha opinião, é a falta de auditoria operacional, de custo-benefício de todos esses processos. Agora, como se falou no aproveitamento de um duto para Itaguaí, eu quero colocar algumas questões práticas, até alertando quem vai trabalhar sobre isso. Primeiro, o regime corrente da Baía de Sepetiba circular. Deve ser evitada qualquer construção que atravesse a Baía de Sepetiba, transversalmente. Segundo, há um grande número de áreas públicas, há canais de navegação interna, há uma base naval, e há problemas sérios de meio ambiente. Então, todo e qualquer estudo de um duto que saísse do oceano, cortar a Marambaia e atravessasse a Baía de Sepetiba, ou fosse por dentro da Baía de Sepetiba, da Ilha Guaíba, em direção a Itaguaí, é uma situação extremamente séria em termos de planejamento. Fatalmente, a União vai se opor e vai exigir a consulta a muita gente. os condicionalismos vão ser muito grandes. Estou avisando a quem vai elaborar os projetos para não ficar na superfície. Vão ter que ir à profundidade das coisas. Só isso, doutor Tato. Coloco tranquilamente. Eu lhe agradeço, doutor Lusco. Vou pedir aqui à assessoria que os dois ofícios chegaram, tanto da Procuradoria quanto da Petrobras, sobre contenciosos, por favor, de encaminhar para o doutor Luiz Cláudio Leibes. Eu agradeço. Eu queria agradecer a presença de todas e todos. Eu imagino que o tema gás, especificamente, na CPI, a gente cesse no dia de hoje. evidentemente não será acessado no relatório final, será tudo isso abordado. Tudo aquilo que ficou aqui em dúvida também será levantado em perguntas por escrito para Petrobras, especificamente sobre os 276 milhões de metros cúbicos não declarados de gás da P40, sobre a questão específica da água para Itaboraí e da questão específica do porquê o Comperge e Itaboraí. Em relação, só estou rememorando a ANP fazer uma leitura aproximada da Resolução 17 de 2015 para podermos reafirmar o nosso conceito de que existe a necessidade de se ter uma visão global da rejeção proposta total no plano de desenvolvimento do campo de Mello, visto que há outros ingredientes interpostos que não somente aqueles analisados pela concessionária, como também mostrar o nosso desejo de que haja uma resolução, que haja uma consulta pública o mais rápido possível e dizendo o porquê que a gente quer que acrescente alguma coisa nessa visão global que estou aqui falando da Resolução 17 de 2015. Dito isso, só fazendo a recapitulação dos ofícios, eu pretendo na próxima reunião a gente discutir aqui a questão específica do Togadeira e senhores concessionários que exploram petróleo e gás associado a Petrobras. A questão dos abatimentos de ICMS principalmente em plataformas. Esse tema foi levantado a três ou quatro reuniões com uma posição do doutor Gadelha que é um jurista mas que esse mero engenheiro aqui não concorda sob abatimento de ICMS nos 3% do produto final que é a plataforma quando entra em operação porque na verdade abatendo o ICMS não é mais de 3% é 40% de 3% é abatido a gente está com uma líquida de 1.8 e não é isso não foi essa questão que se discutiu e se travou audiências públicas quando fizemos a lei do repetro industrialização então dito isso mais uma vez agradeço a presença de todos e todas e dou por encerrada a nossa sessão de hoje tenham uma boa tarde obrigado presidente pois não eu só queria aproveitar não sei se podemos falar aqui na reunião ou em off eu lhe telefono sobre a reunião de mais tarde nós vamos estar juntos 15 horas você fala comigo deixa eu lhe dizer presidente uma das assessoras que preparava a reunião acaba de ser diagnosticada com covid está no hospital e todas as pessoas que estavam preparando a reunião precisam fazer seus exames eu fiquei muito preocupado uma delas parece que é a variante delta inclusive uma delas e uma das responsáveis pela apresentação eu vou pedir para a gente adiar essa reunião para a próxima semana até que todos concluam seus exames eu que é uma reunião pessoal uma reunião longa e eu acabei de receber a notícia que ela se encontra nesse exato minuto no hospital para confirmar o seu diagnóstico então eu preciso pedir esse venho a vossa excelência realmente complicou todo mundo faz esse exame agora ok deputado Márcio Pacheco a gente não tem controle sobre um evento como esse vamos tentar fazê-lo então às 15 horas da próxima segunda-feira está marcado eu queria perguntar pedir assessoria da CPI que bote um aviso no grupo que a reunião de 15 horas de hoje dos membros da CPI para conversarmos sobre o primeiro draft do relatório final fica transferida para a próxima segunda-feira no mesmo horário perfeito obrigado eu agradeço deputado Márcio Pacheco e dou por encerrada a nossa reunião obrigado muito obrigado muito obrigado 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 e aí